Desde a primeira aula do IME, a gente está falando de 1942, onde na maior parte do mundo as mulheres não teve direito nenhum nem de votar. E desde a primeira aula do IME ele já teve mulheres na aula. Eu mostro para as mulheres que elas têm a capacidade de enfrentar qualquer agressor em qualquer agressão. Hoje em dia, quando as mulheres finalmente têm muito mais consciência que elas são iguais, elas conseguem e devem fazer alguma coisa por elas para enfrentar e não aceitar essa violência mais, eu quero convidar você mulher, todas as mulheres, para vir conhecer o Krav Maga de perto. Ver o que o Krav Maga tem para oferecer para vocês, o que as nossas aulas têm para oferecer para vocês, que ninguém tem para oferecer.